Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita animação! Hoje é dia de dinâmica! Dinâmica! Isso mesmo! Isso aí! Vamos falar sobre paciência, mansidão, você escolhe o tema. Você vai precisar apenas de lápis, de escrever, de colorir, canetinha, você escolhe aí, tá bom? De cera. É, você vai precisar de dez. 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 Só vou rodar a vinheta e já, já eu tô voltando. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. A Fernanda está aqui hoje, ela quer ser apresentada, né? Seja bem-vinda, Fernanda! Só vou rodar a vinheta e já, já estou voltando. Roda a vinheta! Bom pessoal, então como eu disse hoje, nós vamos falar sobre paciência, mansidão. E a Fernanda vai ter que resolver aqui o que eu vou pedir pra ela fazer. Você escolhe um voluntário da sua cela. Na medida que eles não forem conseguindo, você vai trocando pra que todos possam participar. Amém? Antes de eu começar, só quero pedir pra vocês dar um pulinho lá no canal da Fernanda e Vitória. Lá também tem muita dinâmica. Não precisa ser um pulinho não, pode ficar por lá também. Pode ficar por lá, né? Melhor ainda, né Fernanda? Melhor ainda. Se inscreve e deixa o like, né? É. O que é que tem lá no canal? Fala aí rapidinho. Tem palavras, dinâmicas também, dinâmicas muito fáceis pra você poder fazer na sua célula. Tanto online, tanto presencial. A gente tem passeio, você vai conhecer a culpa daqui de Portugal. O povo que é aqui, que é isso muito mais. Então, vale a pena. Isso mesmo. Depois, dá um pulinho lá. Então, vamos lá. Fernanda, aqui tem quatro colunas. Um com o número um, dois, três e quatro. Percebeu? Percebi. Tá bom. Então, vamos de novo. Isso, vamos passar aqui pra você entender melhor. Um, dois, três, quatro. Eu quero que você repita esse procedimento. Eu já entendi que tá em ordem. Já entendi que tá em ordem. Eu quero agora que você... Eu sou tão inteligente, mãe. Muito. Glória a Deus. Eu quero que você... Puxa a mãe, puxa a mãe. Então, é, claro. Claro. Oh, meu Deus. Eu quero que você repita esse procedimento. Porém, começando aqui. Só vai mexer uma caneta. Olha lá. Uma caneta. Música de drama. Só vai mexer uma caneta. Não entendi. Não. Um, dois, três, quatro. Agora, aqui tem quatro, três, dois, um. Aqui não vai ter mais quatro, três, dois, um. Aqui tem que ter um, dois, dois, três, quatro. Isso, isso. E você só pode mexer uma caneta aí. Então, vamos lá. Faz aí. Uma caneta. Enquanto ela vai pensando, você também dá oportunidade aí pros participantes da cela for fazendo. Só pode mexer um. Amém? Só pode mexer um. O que que é isso? É lacíssimo de mexer a tampa. Mas a tampa também faz parte da caneta. Não, porque pode ser lápis ou palito. Então, não pode tirar a tampa. Agora, adeus. Meu pai. Agora, vamos ver de novo. Então, continuando. Eu não sei. Eu não sei. Vai pensando aí, filha. Pensa. Se eles não conseguirem, coloca tempo. Chama um, chama outro. Isso é tão interessante. Eu fico impressionada. Eu fico impressionada. Eu fico andando com o vídeo mesmo. Mas só pode mexer um. Só pode mexer um. Mas das colunas. Um, de sol. Ao todo. Um ao todo. Ai, gente. Eu não sei. O nome da dinâmica é paciência, macidão. Sabe, tipo, porque a gente até consegue resolver. Mas tem que ter paciência, né? É um, dois, três. Você quer que aqui fique a alma? Você quer que aqui fique um, dois, três, quatro? Sim. Nossa, um que tá aqui no sol. Só um que pode mexer. Você deseja? Eu acho que eu não sei. Eu já vi que eu não sei. Eu já vi que eu não sei. Eu não sei. Vou mostrar, então. Vou mexer apenas um e também vou colocar também na espécie pra vocês entenderem. O que eu vou fazer? Então, aqui tem que ter um, um, dois, três e quatro, né? É. Vamos lá. Vamos arrumar aqui, né? Porque a Fernanda atrapalhou. Acaba que... Pronto. Olha o que eu vou fazer. Vou mexer somente um. Quer ver? Pode ir? Pode ir. Você quer tentar de novo? Eu não quero não. Tá bom. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só tirar. Um, dois, três, tá. One, two, three, four. Em inglês. Em inglês. One, two, three, four. Paciência. Temos que ter paciência. Fernanda, quer pronunciar alguma coisa? Nada sai agora nesse momento. Nenhuma palavra sai agora nesse momento. O que eu já quero dizer é obrigado pelo companhia. Paciência. Também pode ser ansiedade. Pode ser ansiedade? O que eu quero dizer é dinâmica? Pode ser ansiedade. Sabedoria. Fica aí a seu critério. Lê com eles o que está escrito lá em Romanos 12, 12. Diz o seguinte. Vamos lá. Romanos 12, 12. Diz assim. Olha bem. Lê aqui, Fernanda. Vou deixar a Fernanda ler. Tá. Romanos 12, 12. Que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos. E orem sempre. Se o ser humano não orar, como que ele vai aguentar o sofrimento? E a paciência? Tem que falar da paciência. A dinâmica é de paciência. Tem que falar da paciência. Muitas pessoas não têm paciência. Por quê? Porque não pede para Jesus. Senhor, me dê paciência. Para eu poder aturar nesse momento de dificuldade. Então, quando a gente venha poder pedir ajuda e paciência para o Senhor. Para Ele nos ajudar, nos orientar. Entendeu? Igual como fala aqui na parte B. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Então, o que a gente vem é pedir sempre para Deus. Sabedoria e paciência. E não venhamos esquecer de orar, né? Porque oração... É o mais importante. É o mais importante. Oração é a mais importante. Intimidade é a base de tudo, né? Intimidade que temos com o Senhor vem, primeiramente, através da oração. Então, através da oração, o que vem é pedir ao Senhor. Sabedoria e paciência para que a gente possa resolver os problemas do dia a dia. É isso aí. Bom, então, espero que você tenha gostado da dinâmica. Eu gostei muito. Você gostou, Fernanda? Eu também gostei muito. Graças a Deus. Foi uma dinâmica muito boa. Espero que vocês também tenham gostado. Deus abençoe. Um grande beijo. Xalão! Mas a gente se inscreva, deixa o like e corre lá no canal da Fernanda e da Vitória. Xalão! Ai, ai, meu cabelo. Xalão! Então, é assim. Temos quatro colunas. Um, dois, três, quatro canetinhas. Uma canetinha, duas canetinhas, três canetinhas, quatro canetinhas. Agora, eu quero que façam ao inverso. Eu quero que essa coluna aqui tenha uma, duas, três e quatro. Eu quero que inverte quatro colunas, sendo que aqui tem um, dois, três, quatro. Agora, vai inverter. Aqui tem que ter uma, duas, três, quatro. Como é que a gente vai fazer esse desafio aí? Com muita paciência, muita calma, a gente consegue resolver. Bom, já tentaram bastante. Então, você vai fazer o seguinte. A resolução é muito simples. A Fernanda tentou, não conseguiu. E a gente vai fazer, então, o seguinte. Só pode mexer uma canetinha. Só pode mexer uma. Então, a resposta vai ser o seguinte. Você vai tirar a segunda de trás para frente. E vai simplesmente colocar aqui. Então, olha bem como é que ficou. Um, dois, três e quatro. Ficou de trás para frente. Quatro colunas, porém, ao inverso. Um, dois, três, quatro. Se tirar, olha bem. Volta ao normal. Um, dois, três, quatro. É muito simples, está vendo? Tiro novamente. Um, dois, três, quatro. Tem que ter muita paciência, não é verdade? Muita calma, aí sim a gente consegue resolver. Se for tentar resolver sem paciência, sem calma, não vai dar certo. Então, segue o vídeo aí. E é essa a dinâmica.